Aos tantas forças-vivas que estão aqui hoje, que já foram bem alinhadas pelo Nuno, portanto, em nome da Câmara, permitam-me que faça esta ligação entre os corpos santos e os novos corpos. Reconhecer o trabalho dos órgãos sociais de hoje, dos quais acompanhei durante 10 anos até agora, e que reconheço, portanto, fica aqui também este agradecimento, dar as duas-vindas aos novos corpos sociais e, portanto, da parte da Câmara, irei levar ao Sr. Presidente todos os agradecimentos que foram feitos, porque é muito o trabalho que é feito a Câmara, parte dele, de facto, e, portanto, deixar também aqui a certeza de que a Câmara, nem a menos, nem a mais, continuará a apoiar os lumbens. E, portanto, para todos vocês, Lix, concordo-se o Lix, Lix Pereira, concordo-se o Lix Pereira, é ambicioso, mas, portanto, a Fasquinha peça um pouco alta, mas há um caminho a percorrer, e desejo, sinceramente, boa sorte. Como eu costumo dizer, a sorte está a trabalho, mas, no fim, se sabe bem. Portanto, para todos vocês, um bom ano, que seja calmo, tranquilo, e, para o Câmara dos Lombeiros, que é o melhor que uma direcção passa à outra, é o comendo do Câmara dos Lombeiros, é o melhor lugar, que isso consiga manter, se possível ampliar e melhorar. Muito obrigado. Bom ano para todos.